Então, minha gente, eu vou mostrar pra vocês o produto que eu uso pra deixar o nosso vaso bem limpinho, né? Esse daqui, ó. Limpeza profunda em gel, né? Eu coloco esse negócio aqui no vaso, minha gente, ó. Que ele limpa todinho o vaso. Ele tira aquele amarelidão do vaso. Olha só. Eu vou colocar aqui também, que eu gosto de deixar, ele faz uma limpeza bem profunda no vaso. Essas tampas aqui desencaram de tudo. É um produto um pouquinho caro, mas ele é muito bom. Agora eu vou deixar aqui agindo, né? Enquanto eu vou aparar uma água pra me jogar aqui no piso. Já estou aparando a água e estou aqui com a minha rig light hoje pra filmar aqui dentro, porque aqui é um pouco puro, né? Então vou precisar usar ela. Vou aparar essa água e vou jogar aqui no piso, que é pra estar amolecida mais. Aqui, minha gente, ó. Eu tô com um balde de água. Vou colocar nesse balde aqui bastante sabão em pó. Ó, bastante sabão em pó. E esse restinho de água sanitária, que eu cortei bem pouquinho. Eu faço assim pra aproveitar tudo, gente, ó. Eu agora na outra casa eu vou fazer um banheiro de outra cor, não quero mais banheiro branco não. Suja muito. E o que que eu vou fazer agora? Vou pegar essa água aqui e... E vou deixar, né? Enrolecer um pouco. Já vou ter um pouquinho aqui na paretão, né? Pra ir enrolecendo mais o sujo. E aí, o que que eu faço? Vou usar essa esponja aqui pra limpar a piazinha, limpar aqui as coisas do vaso. E aqui eu tenho a escovinha do vaso sanitário pra escovar, pra limpar o vaso. E aí, o que que eu faço?